Pessoal, eu vou explicar para vocês a forma correta de utilizar a ferramenta que nós vamos disponibilizar no site para venda de como fazer a instalação nas pistolas Taurus, Embel, qualquer uma que seja Sistema Coach Classic. Ok, pessoal? Então, essa aqui é uma Taurus 1911, uma arma pura, original, nova. Então, eu já retirei o slide do frame, eu vou desmontar a pistola, vou fixar o slide numa morsa e vou fazer o procedimento. Aí, a gente vai filmar tudo para que vocês possam visualizar como é feito isso e como é simples. Vamos fixar aqui. Essa aqui é a ferramenta que vai fazer o desbaste ali no slide. O slide da Taurus não tem aquele espessamento aqui no batente, então não há necessidade de passar ela de lá para cá. No caso da Embel, sim, primeiro você tem que passar essa ferramenta de lá para cá para tirar aquele espessamento que tem aqui, aí depois você vira e vai daqui para lá. Certo, pessoal? O slide da Taurus não tem aquilo, então a gente já vai direto fazer o procedimento. Ferramenta, prolongador, conectados, a ferramenta vai montada aqui. A gente deve utilizar algum lubrificante, é sempre bom. E eu vou girar ela com uma furadeira normal, uma furadeirinha dessas de mão mesmo, ok? O lubrificantezinho. Lubrificantezinho. Observem que eu estou utilizando aqui a menor velocidade que eu consigo imprimir aqui no gatinho. É sempre bom ir aos poucos, limpando a ferramenta sempre, verificando se não aqueceu, não aquece nada, porque está bem devagar. Vejam, ainda falta um pouquinho, vamos aprofundar um pouco mais. A ferramenta que vai ser vendida no site, ela tem um limitador, então você não vai conseguir errar. Ela vai ter um final de curso, você vai até a ferramenta encostar aqui na face do batente, feito isso você recolhe a ferramenta e está pronto o serviço. Essa minha aqui, como é antiga, não foi pensado nisso, então ela não tem esse limitador. Então eu vou com bastante cuidado para não passar da medida. Ok? Continuar. Estou indo bem devagar por causa da filmagem, né? Então... Então... Aqui, ó. Estou indo bem devagar por causa da filmagem. Estou indo bem devagar por causa da filmagem. Vocêário criando por causa da filmagem, né? Está viva! Está viva! Estou indo bem desejamos. plug instalado pessoal está aqui minha ferramenta é uma ferramenta antiga não está cortando como deveria como as que serão vendidas certamente estarão feita a instalação do plug reverso está aqui pessoal feita a instalação coloquei o cano a manga em guia do cano as pessoas perguntam se é possível utilizar a guia original perfeitamente possível não há nada que impeça isso vai retirar o plug que vai com o amortecedor e vai colocar o outro aqui normalmente certo pessoal e vai fazer a colocação fazer a instalação dele sem problema nenhum na verdade ele é colocado de lá para cá vai fazer a montagem normalmente sem problema nenhum ok perguntam também sobre a resistência do material o slide vai ficar mais fraco pessoal faz mais de 10 anos que a gente vem instalando esse tipo de guia aliás antes mesmo da guia de mola com o amortecedor a gente instalava aquelas guias da esprinco com duas molas tinha uma outra lá com três molas e nunca trincou um slide nunca 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 o batente pessoal ele não é só nessa região ele bate também naquela parte ali que tem uma uma seção de material bem maior ele prende ali ele encosta nessa região aqui do batente então ali nós temos o batente do slide esse aqui é o batente da guia de mola tá então nunca trincou nenhuma viram como é rápido tranquilo não é essa ferramenta vai estar disponível no site para venda dentro de aproximadamente uns 20 dias estarão disponíveis lá tanto o prolongador quanto a ferramenta também é menos de 5 minutos você faz esse serviço e com a vantagem que será disponibilizada no site ela tem um encosto até aquele batente que eu comentei então você não vai conseguir errar nem que você queira tá porque ele vai encostar vai dar final de curso é aquela medida certa para você para você poder colocar o plug reverso da Embel certo pessoal então é tranquilo é muito rápido não não sofreu dano não aqueceu a peça o importante é você gerar o mais devagar possível né o mais lentamente possível a furadeira não é e vai aplicando força o material vai sendo removido tranquilo não tem segredo nenhum pessoal nós vamos disponibilizar outros vídeos também sobre a instalação sobre algumas dúvidas que eventualmente apareçam e nós vamos estar sempre colocando ali no site no canal beleza pessoal então fiquem ligados ali no canal que nós vamos disponibilizar outros vídeos com outras explicações vamos lá vamos lá vamos lá